Conceição do Coité, certamente, vive o melhor momento de sua história. Aos 84 anos, é tratado por especialistas e pela mídia nacional como o município mais transparente da Bahia, graças à gestão do prefeito Assis de 2013 a 2016. O governo leva a prefeitura para bairros e povoados, tem um premiado programa de formação profissional, faz a maior semana da cultura, apoia com recursos os principais projetos sociais, culturais e esportivos do município e priorizou os festejos juninos com as bandas da região. Quando eu cheguei aqui, eu já pertencia a um projeto de sociedade que aqui em Conceição do Coité, era representado especialmente por uma pessoa que está aqui em minha frente, o senhor Honestidade, o senhor Arivaldo Ferreira Mota. Arivaldo tem uma mãe que está com 94 anos e ela espontaneamente pediu que a gravassem no vídeo para que fosse colocado nas redes sociais uma mensagem de apoio à nossa reeleição. Quem é trabalhador é Assis, competente e honesto é Assis, e por isso o Coité vai continuar feliz. O prefeito de Conceição do Coité, Francisco de Assis, do PT, venceu as eleições de 2016 com 22.198 votos, o que representa 53,06% dos votos, tornando-se o primeiro prefeito reeleito no município. Assis tem 52 anos, é o caçula dos quatro filhos de Maria de Lourdes e seu Antônio Queiroz. Sou Assis e tô com ele, tô com 13, sou Assis porque eu amo Coité. Aceitou a convocação para ser candidato a prefeito de Coité no ano de 2000, cumprindo a função de divulgar as propostas do Partido dos Trabalhadores. Ficou em terceiro lugar. Na eleição seguinte, em 2004, se elegeu vereador, com 2.164 votos, um recorde no município. Em 2008, concorreu novamente para prefeito, mas foi derrotado. Obteve 42% dos votos, enquanto o candidato eleito conseguiu 48%. Em 2012, Assis foi consagrado como prefeito em Conceição do Coité com 21.301 votos, 53,89%. Ele é formado em Letras pela UNEB e fez especialização em estudos literários. É bancário e desde 1989 trabalha na Caixa Econômica Federal. Ele é uma pessoa famosa, carismática, ele tem que falar com os fãs dele, eu posso esperar aqui, não tem problema, já saiu nenhuma foto com ele, tá ótimo pra mim. Eu vou tentar invadir um pouco, posso invadir? Eu posso invadir rapidinho aqui, só pra ele me contar qual é a sensação de estar recebendo tanto carinho, tanta gente assim, ao mesmo tempo. Muita alegria, muita emoção e esse povo lindo de Conceição do Coité cada vez nos enche mais e mais de orgulho. A gestão municipal ocupa atualmente o primeiro lugar em transparência no estado da Bahia. Segundo, o ranking do Ministério Público Federal. E é uma das cidades que melhor aplica o dinheiro público no Brasil. No território do Cisal, composto por 20 municípios, Conceição do Coité é o primeiro lugar em geração de emprego e renda, por dois anos seguidos. Prêmio de Boas Práticas de Gestão do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, com o CQC, o Centro de Qualificação Coitéense. Prêmio de Boas Práticas na categoria Investimento em Educação Profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, com o CQC, Centro de Qualificação Coitéense. Prêmio de Boas Práticas de Gestão do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, com o projeto Ciranda da Cidadania, que é a prefeitura nos bairros. Prêmio Crede Bahia, atribuído pelo Desembaía Governo do Estado, às prefeituras que mais tiveram empreendedores beneficiados pelo programa, no território do Cisal. Prêmio Destaque de Apoio ao Judô, da FEBAJU, Federação Baiana de Judô, por dois anos seguidos. Prêmio Destaque de Reconhecimento do Hospital Aristides Maltês. Governo aprovado pelo povo, com mais de 69% de ótimo e bom, e com votação histórica. 22.198 votos em 2016, tornando-se o primeiro prefeito reeleito de Coité, um dos municípios que mais aplica recursos da alimentação escolar, na agricultura familiar. Só em 2016, foram 53% dos recursos. Hoje, a Cis é exemplo para o Brasil, governa para todos, e matriculou os dois filhos em escola pública. A gestão escolheu três eixos principais para a atuação, educação, saúde e transparência. Na saúde, ampliação de 21 para 194 funcionários dos hospitais. Hoje, tem o Hospital Português, administrando as duas unidades com atendimento 100% SUS. Ampliou de cinco médicos trabalhando com 20 horas semanais, para 15 médicos trabalhando 40 horas semanais, incluindo médicos estrangeiros do programa Mais Médico. Ampliou o número de ambulâncias em funcionamento para seis, quatro novas, adquiridas na gestão do PT. Colocou veículos novos em distritos e povoados para transportar pacientes da zona rural para hospitais e clínicas. Criou a Central de Reabilitação em Fisioterapia. Acabou as filas noturnas para marcação de consultas e exames. Com o programa Mães Coitaenses, já foram mais de 3.500 partos. Realizou mais de 1.500 cirurgias eletivas até o final do ano passado. A educação de qualidade em tempo integral consiste na grande meta que pretendemos atingir nos próximos quatro anos de gestão. Para que isso ocorra, precisamos implementar grandes ações que venham ao encontro das necessidades educacionais dos alunos matriculados na rede municipal de ensino. Vamos continuar criando vagas em centros municipais de educação infantil, inaugurando novas creches. Apoiar a efetivação do Centro Estadual de Educação do Campo e Tecnologia da Uneb. Construir novas escolas municipais com padrão de qualidade, como a Escola da Pinda. Ampliar a educação em tempo integral, que hoje atinge 3.000 estudantes. Continuar modernizando a frota de transporte escolar, que pulou de 12 para 19 novos ônibus. Ampliar o PAI, Programa de Apoio aos Estudantes. Esse programa atende a 1.000 estudantes universitários todos os anos, com bolsa, estágio e transporte escolar para universidades e cursos técnicos. Durante o governo Assis, foram adquiridas diversas máquinas. Uma nova moto niveladora. Uma retroescavadeira zero quilômetro. Um novo caminhão pipa. Uma roçadeira hidráulica. Duas caçambas novinhas. E uma paca regadeira. Conceição do Coité é o principal município da região cisaleira e uma das mais empreendedoras do estado da Bahia. A capital do Cisal é polo da região. Tem forte parceria com o Sistema S, especialmente o Senac e Senai. E desenvolve o programa Coité Empreende. Também nos últimos anos, a Prefeitura de Conceição do Coité realizou o diagnóstico, que apontou o déficit habitacional do município e cadastrou as famílias em busca de novas moradias. Com base na demanda, foram captados recursos federais para implantar o programa habitacional. Até o momento, 742 unidades foram entregues. Nos dois conjuntos habitacionais implantados, além das casas, o governo municipal também tem levado outros investimentos, como ginásios de esportes, UPA 24 horas, escola e creche. Ao longo do governo Assis, a Prefeitura de Conceição do Coité realizou a maior política de convivência com a estiagem e apoio à agricultura familiar de todos os tempos no município. Foram criados dois planos especiais, Nosso Campo e Água da Gente. Com o programa Nosso Campo, há a distribuição anual de sementes, aragem de terra, assistência técnica a agricultores, compra de produtos de agricultores familiares pelo programa PAA e construção de 90 quintais produtivos. Através do programa Água da Gente, houve a extensão de rede de abastecimento de água para 18 comunidades rurais, além da construção de cerca de 3 mil cisternas para consumo humano e também água de produção. Através da Prefeitura, foram limpas, construídas e ampliadas cerca de 700 aguadas e açudes, além da perfuração e instalação de poços artesianos na zona rural. Este é o nosso presente, com conquistas e reconhecimentos, com as cores da bandeira estampadas nas obras, veículos e órgãos públicos, com seu hino entoado em todos os eventos e sua festa de emancipação política valorizada como nunca. O que se pretende nesse governo é um crescimento sustentável, pois a cidade será socialmente justa, economicamente viável e ambientalmente correta. É buscando isso que trabalhamos incansavelmente desde 1º de janeiro de 2013 e pretendemos continuar construindo, nesse novo mandato, uma cidade cada vez mais justa e de todos. Porque onde o PT governa, dá certo.